Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com mais um carro dos inscritos aqui do canal E hoje, velho, a gente vai vir aqui no Need for Speed Monster Hunter Pra mostrar o carro pra você do Levi Lopes, cara Muito obrigado Levi aí pelo envio do vídeo, ele me enviou o vídeo tudo certinho O vídeo tá em widescreen, tá sem música do jogo, velho Então é mais ou menos desse estilo aqui que eu quero que vocês me enviem o vídeo de vocês, beleza pessoal? Pra quem quer saber como que envia os vídeos, é só você procurar um vídeo aí no meu canal Como que vai funcionar o carro dos inscritos, o título do vídeo é mais ou menos esse, beleza? Lá eu explico tudo certinho como que vocês enviam Galera, muito obrigado a todo mundo que tá me enviando os vídeos, cara Eu tô tendo aqui muitos vídeos pra ver, cara, sério, tá tendo vídeo demais Eu fiquei um pouquinho, um tempinho aí sem postar a carro dos inscritos Tem uns dois dias, eu acho, no máximo, né mano? E velho, tem muito vídeo, galera, muito vídeo, vocês não estão ligados Então eu tô postando em ordem de... quem mandou primeiro tá saindo primeiro, entendeu? Eu não tô passando ninguém na frente de ninguém Tô sempre mandando na ordem que tá na minha caixa de entrada aqui do canal, beleza? Então quem tiver mandado o carro aí primeiro, vai sair primeiro o vídeo aqui no canal Então muito obrigado, mandem seus carros e vamos ver aqui como é que ficou o carro do Levi, mano Vamos dar uma olhada, galera Vamos ver, nem sei que carro... ele não especificou direito que carro que ele vai tunar, né? Ele só falou, ele só mandou praticamente o link do vídeo, vamos ver aqui, ó Olha, parece que vai ser um Lancer, galera, mais um Lancer, eu acho que é o segundo... Lancer não, o Mustang, né? O segundo Mustang seguido que a gente tá tendo aqui Mas é um carro bacana de se ver tunando, né? Eu gosto pra caramba dele É um dos carros que ficam mais bonitos sendo tunado, galera Essa saia aí, velho, é uma coisa de louco, cara Essa saia, não tem como, ele vai colocar ela porque realmente é a saia mais bonita que tem Não existe saia pro Mustang mais linda que ela, né? Vamos ver o aerofólio agora Pra mim é aquele aerofólio que passou o carro mais bonito, é o aerofólio mais bonito, né? Também Mas se ele colocar ele vai ficar muito igual o meu, velho Vamos ver, ele tem que mudar um pouco aí Vamos dar uma olhada Nossa, esse aí ficou feio, viu? Aquele grandão lá fica muito grande Ao invés de colocar de fibra de carbono, acho que combina Esse aí ficou bonito também Combina com os detalhes ali da saia, né? Então acho que fibra de carbono no Mustang é uma boa opção Fica bem bonito mesmo Essa roda aí é a que eu sou apaixonado, né? Vamos ver qual que ele vai colocar Tomara que ele não coloque igual a que eu gosto, né? Parece que não Aquela ali que passou também fica show de bola As rodas da BBS são lindas Essa aí ficou maravilhosa, cara A outra, a da direita ali Essa, nossa Não, cara Coloca a outra, por favor Essa também ficou bonita Mas a outra é uma apelação Não, coloca aro 20 Coloca aro 20, velho Aro 20 é mais Aí vai colocar a 19, tá bom Eu não gosto tanto assim de roda muito grande, né? Ficou bacana a 19 também Mas 20 é 20, né, galera? Perguntar pra você Que roda que você tem no seu carro? Ah, tem um aro 20 Meu Deus Parece que ele vai colocar esse capu ali Eu não sou muito fã Eu acho ele muito saliente Muito grande Mas até que no Mustang Deixou o Mustang com cara de mal, né? Acho que ficou bacana Vamos ver aqui Ah, é Agora é o Hoof scoops Hoof scoops é uma coisa que eu não gosto de colocar Até que cheguei a colocar nos meus carros, né? Mas eu coloquei mais pra aumentar o nível de estrela do carro Do que pra qualquer outra coisa Eu prefiro carro sem hoof scoops Mas eu também não ligo se tiver não, cara Eu gosto Também Prefiro sem Mas se tiver Eu não ligo muito não Eu não gosto também Então, beleza O carro dele tá ficando muito bonito até agora Galera Já colocou aqui Ativou o máximo de desempenho, né? Bem melhor Que já Aí É Dá uma economia no nosso tempo Mas ele vai colocar todas as peças de unkman Então a gente pode ver que o save dele tá tunadão Não sei se foi ele mesmo que zerou Ou se ele baixou na net, né? Mas o save dele tá cavalo, galera O save dele tá com tudo de boa e do melhor Pelo que a gente pode ver Vamos ver agora a parte principal, né? A parte A segunda parte principal Não podemos dizer que essa parte é mais principal do que a parte de body kit De tudo Mas ela é É uma das partes mais importantes Que a cor do carro faz o carro, né, mano? Se o carro tiver uma cor bacana e um vinil bacana Ou ao inverso, né? Se o carro tiver uma cor horrível e um vinil horrível estraga o carro Então vamos lá Vai colocar amarelão Gostei, cara Do Mustang amarelo com esses detalhes aí de carbono Achei que ficou muito bacana Ele vai colocar um vinil aí de fogo, né? Pelo que parece Pelo menos tem esse tubarão de fogo ali, ó Vamos ver Não, ele vai colocar de fogo Não, ele vai colocar uma tribal Vamos dar uma olhada É bom que eu aprendo com vocês, velho Nessa série aqui Carro dos inscritos É a série que eu tô mais aprendendo a tunar carro, velho Sério Tô aprendendo muito a tunar carro aqui com vocês Vamos ver se vai colocar de bandeira agora Vai colocar essa aí Eu gostei Porque fica simples, né? Não gosto de carro muito extravagante, não Acho que vocês já perceberam isso nas minhas séries Vou colocar preto Acho que ficou bem bonito, cara Sinceramente Acho que tá ficando show de bola o carro dele aqui Bem simples Bem muito... Sem muita coisa É assim que eu gosto Um carro clean, mano Vamos ver Roda preta Acho que vai ficar bem show também Vamos ver o insufilme agora Que cor que ele vai colocar Preto também Ele é mais ou menos o meu estilo de carro, velho Tô achando maravilhoso o carro dele, galera Sinceramente Tá de parabéns aí, Levi Tô achando até agora Eu não tenho nada pra falar do seu carro, cara Sério No meu gosto, pelo menos Tá ficando muito show Carro sem muita extravagância Sem muito detalhe É assim que eu gosto de um carro Não gosto daquele carro Clamando por atenção Ele vai colocar uns decalques Zinhos aí Que fica bem bonito também Na cor preta Vai ficar preto e amarelo O carro dele Então sem muitas cores Sem carnaval nenhum Show de bola Tá de parabéns, velho Vamos ver aqui Você vai colocar só os decalques mesmo, né Ele é bem... O cara gosta de olhar certinho Até a marca ele escolhe direitinho Qual que ele quer Pônica Uma marca bem boa, né Então pelo menos Colocou marca top aí Vamos ver Ele vai colocar mais decalques aqui Bilstein BBS Vai colocar não... Acho que é Bunk fala aquilo ali Não sei que marca que é aquela Vamos ver qual que é a próxima Que ele vai colocar Encave É outra marca top Ele colocou Endless Eu não sei Na verdade Não conheço Mas vamos lá Vai colocar número no carro também Aí já começou Aí já não curti tanto O número vai apagar um pouco o vinil, né Se ele colocar 69 Logo 69, cara Ah, os caras são troll demais, né galera Mas a única coisa que eu tenho pra falar Assim mesmo Que eu não curti muito Foi o número ali, né Mas tirando isso O carro dele tá show de bola Muito obrigado aí Levi Pelo seu carro Galera Comentem aí o que vocês acharam Do carro dele Enviem o carro de vocês Muito obrigado a todo mundo Que tá enviando seus carros também Deixem seu like nesse vídeo aqui Galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui